Todos os anos, no dia 15 de janeiro, é celebrado o dia de Santo Amaro de Ipitanga, o padroeiro do município. E o professor na rede municipal de ensino Antônio Cláudio explica de forma resumida um pouco dessa história. Se não fosse o padroeiro, provavelmente não existia Santo Amaro de Ipitanga e provavelmente não existiria, existirá Lalo de Freitas. Que graças justamente aos jesuítas que vieram com Garcia Dávila, que vieram desde Praia do Forte e fazendas aldeias de catequese, primeiro lá em Abrantes, depois eles foram descendo. E aqui, na época que existia o Rio Ipitanga, eles formaram uma catequese aqui justamente próximo a um rio e deram o nome de paróquia de Santo Amaro de Ipitanga. Santo Amaro é homenagem ao monge e Ipitanga é homenagem ao rio da nossa cidade, na qual os índios do Pinambá já chamavam dessa forma. Pensando em preservar essas histórias do município, o professor lança em parceria com a Prefeitura de Lauro de Freitas um documentário chamado Memórias de Santo Amaro de Ipitanga. A Secretaria da Educação tem um projeto que chama Educa Sete Minutos. E os alunos criaram um roteiro sobre a história da cidade. E aí cada aluno foi dando uma sugestão. E aí teve uma aluna chamada Nicole que disse Se for professor, eu conversei com o meu avô e achei interessante as histórias antigas que existiam em Santo Amaro. A partir daí, foi construída toda a história e aí nós fomos entrevistar 16 moradores antigos da nossa cidade justamente para resguardar essa história oral que existe com cada um deles. Isso aí vai justamente preservar a nossa memória e nossa identidade. O evento acontece no Cine Teatro do município, localizado na Praça da Matriz, e é aberto a todo o público. Bem, eu queria aproveitar a oportunidade de convidar todas as pessoas daqui da nossa cidade, as pessoas que estão visitando também, para prestigiar. Primeiro vai ter uma homenagem na Câmara de Vereadores às 17 horas, porque eles são histórias vivas e deve ser nesse momento homenageado. Vai ter uma homenagem. E logo depois, no Cine Teatro, vai ser exibido um documentário chamado Memórias de Santo Amaro de Ipitanga, onde essas entrevistas vão ser colocadas para todos os moradores da cidade assistirem. E aí E aí E aí E aí